Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre dicas para ter um bom desempenho no Enem 2021 Lembrando como sempre, não se inscrever no canal, ativar o sininho compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora para o vídeo Bem galera, vamos lá O Enem está chegando o próximo mês, dia 21 e dia 28 de novembro, beleza? Então vamos lá Para você que viu o vídeo anterior, que eu venho falando sobre dicas do Enem, etc Vamos fazer um alinhamento agora nesse vídeo O Enem desse ano vai ser bem conteudista Vai seguir uma tendência do que vem acontecendo aí nos últimos Enems Principalmente o Enem de 2000 e o Enem que teve em janeiro e o Enem 2020 Então é uma dica aí para melhorar o desempenho Ter uma boa nota O que eu falei do TRI também Primeiro é você sempre, obviamente, melhorar foco e concentração durante a prova Porque você vai ter vontade de ir no banheiro Lanchar, vai ficar olhando para os lados, o aplicador vai ficar passando toda hora Você às vezes vai perder o foco e concentração Então é importante você, na hora do dia da prova, ficar concentrado totalmente na prova É claro que na maior parte do tempo isso não vai ser possível Mas tente se dedicar ao máximo ali o foco no dia da prova Lembrar, obviamente, de levar caneta preta Lembrando também que o tipo textual da redação é texto dissertativo e argumentativo em prosa Onde você vai expor argumentos, fatos, opiniões, as competências da redação também que está na cartilha Importante também é tomar muito cuidado aí com a matriz Outra coisa é melhorar, é treinar as provas anteriores Porque as provas anteriores você tem um nivelamento da dificuldade das questões Vocês têm uma noção de como é que vai vir a prova Treinar também é muito importante, certo? Outra coisa é importante você treinar, obviamente, foco, concentração nas provas anteriores As matérias que vocês têm mais dificuldade Biologia, física, química, matemática, geografia, história E alinhar de acordo com o curso que vocês querem Ah, eu quero enfermagem Então se dedique mais às ciências da natureza Não quer dizer que as outras matérias vocês não vão se dedicar Mas é importante dar uma atenção pra essa área Uma vez que ela, de acordo com o TRI, vai ter um peso maior ao curso que vocês escolherem, certo? Então é muito importante vocês ficarem atentos às matérias que vocês têm dificuldades e sanar Pra vocês tirarem uma nota boa e tal É muito importante vocês olharem a bagagem de vocês, histórica A forma como vocês estudam também Se é por vídeo aula, se é por cursinho Se é por método sozinho em casa, o famoso homeschool Então é muito importante ficar atento a esses detalhes Porque, por exemplo, quem faz escola particular O cursinho, obviamente, tem uma vantagem sobre quem estuda escola pública Uma vez que tem a questão da estrutura As aulas são maiores, a questão da grande horária Então isso impacta muito aí Na questão da desigualdade, de ensino Enfim, toda aquela questão do ensino E ficar muito atento às questões pontuais Atualidades com relação ao tema Por exemplo, um tema importante que pode cair esse ano Segurança alimentar Educação à distância Vacinação Alguma coisa relacionada à doação de órgãos Ou doação de sangue Os fatos atuais aí Têm sido muito importantes aí no nosso dia a dia As questões, como eu falei Elas vão ter contextualizadas De acordo com a matriz do Enem Então o Enem vai fazer um mix De todas essas informações E vai jogar lá nas questões Outra coisa muito importante Que eu lembrei agora, galera É que as questões Por isso que eu falo pra vocês Que é importante jogar as provas anteriores As questões tendem a se repetir Elas tendem a não se repetir No sentido de tipo A questão que vai cair no ano passado Vai ser a mesma desse ano Não Elas vão estar semelhantes ao tema Por quê? Porque tem o BNI Que é o Banco Nacional de Itens É de lá que saem todas as questões Pra fazer a prova Obviamente 45 questões de cada matéria Linguagens, humanas, ciências da natureza e matemática Então o Enem junto ao Inep Colocado com o Ministério da Educação Vai tirar do BNI Todas as questões que estão focadas O professor Guilherme Vargas Que eu vou deixar aqui na descrição Ele fala muito detalhadamente a respeito Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês acessarem, beleza? Então galera Essas foram algumas dicas Que eu queria passar pra vocês Que é importante Pra alinhar a respeito aí com o Enem Que vai ter agora em novembro Uma prova importante, obviamente Vai decidir o futuro de vocês O SISU Eu tava dando uma pesquisada A partir de março Já vai estar aberta as inscrições Obviamente Porque o Enem Como eu falei É diferente do vestibular da UFO Porque o gabarito Ele é lançado lá pro MEC E a redação é corrigida manualmente Então leva um certo tempo aí Pra ser corrigido E por isso que o resultado demora um pouco Pra sair O resultado Lembrando Vai sair lá no cartão Lá no site do Inep Na página do participante Beleza? Então Mais isso obviamente No próximo ano E lembrando também Que no final do mês Vai ser liberado aí O cartão de confirmação Que é pra saber onde vocês Vai ser o local de prova Cidade, sala e etc Beleza? Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Portanto Curta, compartilhe Não deixe de se inscrever no canal Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau